E é isso aí, nada melhor do que dormir no gostoso e no baratinho, né Raul? Exatamente. Então, ó, Coppel, 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 Coppel. Já sabe, já conhece em loja, em tudo quanto é lugar de São Paulo, porque vende coisas de qualidade e o precinho sempre bom. Ó, travesseirinho pra você sonhar mesmo. Chega de pesadelo que não tem nada a ver. Esse aqui é de penas e plumas, é o travesseiro Miabel 345 à vista, né Raul? Exatamente. Ai, que gostoso. Pra você sonhar mesmo, né? Tem que sonhar, não tem que ter pesadelo não. Então, colchão Don Juan Golden Green, Gold, 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 Gold Dream. Densidade 28, com 3 anos de garantia. Esse aqui, o solteiro, duas parcelas de 329 e esse de casal, duas de 515 mil, tá? Tá num preço bem legal, bem gostoso. Colchão anatômico Anatom Extra Firme, é esse aqui. O solteiro, duas parcelas de 490 e o de casal, duas de 760. Também tá num preço bem especial. Anatom, você conhece uma marca... E também com 5 anos de garantia. Quer dizer, dá pra você dormir de montão, ter vontade até você querer trocar de colchão, já encheu daquele, ainda tá garantido. Esse aqui é o colchão de mola da Probel, Luxobel. Ele é dupla face, 10 anos de garantia. Imagina o quanto você pode rolar nesse colchão. O de solteiro, duas parcelas de 1 milhão e 50. E o de casal, duas parcelas de 1 milhão e 360. Aqui na Copel, gente, olha o que tem de colchão, mostra, Caléo. É uma loucura, né, Raul? Haja colchão. Sabe o que você faz? Começa o ano já dormindo bem. Essa promoção com esse precinho só até sábado, você pode vir agora. Tá aberto até as 20 horas e sábado das 8h30 às 18h. Rua dos Pinheiros, 1458 em Pinheiros. E Rua Teodoro Sampaio, 958 também em Pinheiros. E aceitamos o primeiro cheque até o dia 30. Compra acima de 400 mil. Exatamente. Então já sabe, vem aqui e compra pra família inteira. 212-1620 Copel.